Olá, meu nome é Alberto Pelegrini Filho, eu sou coordenador do Centro de Estudos, Políticas e Informação em Determinantes Sociais da Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Estamos dando sequência aos nossos programas de bate-papo relacionados à Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais, que vai ocorrer aqui no Rio de Janeiro de 19 a 21 de outubro deste ano. Hoje nós temos a presença do doutor Paulo Gadelha, que é presidente da Fiocruz e vamos conversar então sobre esse evento da Conferência Mundial. A Fiocruz tem a questão dos determinantes no seu DNA. Oswaldo Cruz e os fundadores da instituição tinham muito claro desde aquele início a importância de articular o mais moderno em tecnologia com a melhoria das condições de saúde para combater as doenças infecciosas naquele momento. E a trajetória da instituição desde sua origem foi fiel a esse princípio, não é verdade? E recentemente, com esse novo movimento global dos determinantes, a Fiocruz tem tido um papel protagônico. A Comissão Nacional de Determinantes Sociais teve sua sede aqui na Fiocruz, a Secretaria Técnica esteve na Fiocruz, a publicação do relatório foi feita pela editora Fiocruz, a entrega ao presidente da República foi feita aqui na Fiocruz. Foi criado o Centro de Estudos em Determinantes Sociais também como consequência de todo esse processo e atualmente, então, a Fiocruz tem um papel de destaque na organização da Conferência Mundial. Qual é a tua expectativa em relação ao impacto dessa Conferência Mundial, seja no nosso próprio país ou seja na própria instituição Fiocruz que está tão envolvida nesse processo de organização da Conferência? É, Peregrino, você pontuou, esse é parte muito significativa do nosso legado, não é? Desde o início, toda a reconfiguração do pensamento das relações de saúde-desenvolvimento, saúde-projeto nacional, se deu por uma retradução do que eram os componentes determinantes sociais, ambientais, na interpretação da medicina tropical, na interpretação do desenvolvimento do Brasil, no reconhecimento de seus problemas, de identidade. E, portanto, o que estamos fazendo é uma trajetória de atualização. Essa conferência, ela se insere num momento muito importante de um projeto de disputa de visões que vem se dando ao longo dessas últimas décadas, em que, em vários momentos, de uma maneira oscilante, você teve pontuações mais próximas à concepção de determinantes sociais, como foi o caso de Alma-Ata, em 78, e depois você teve regressões muito significativas, com relação, por exemplo, ao período em que presidiu a visão mais economicista das relações entre saúde e desenvolvimento, especialmente no caso dos macro, da macroeconomia e saúde, né? Então, eu acho que ela se dá nesse momento, que é significativo, tanto pela disputa de projetos, no sentido da orientação da saúde global e os impactos que se tem ao nível dos estados nacionais, mas também se dá no momento em que a própria Organização Mundial da Saúde, através de toda uma discussão sobre o seu processo de reforma, busca readquirir um protagonismo que ela perdeu nesse período. Então, eu vejo isso como uma oportunidade muito grande, não só para recuperar e ganhar espaço nessas direções, mas também para resgatar uma tradição, que para nós é muito cara, na América Latina, que é a tradição do pensamento crítico em saúde pública, onde se produziu uma escola e uma visão sobre a interpretação da determinação de saúde muito específica, muito própria e muito rica nas nossas escolas, nos nossos movimentos sociais. A Fiocruz tem uma atuação em várias áreas, na verdade, produção de medicamentos e vacinas, controle de qualidade de alimentos e medicamentos, serviços de saúde, administra vários hospitais, mas a sua área, digamos, de atuação mais destacada é a área da ciência, tecnologia e saúde, não é verdade? Como é que você vê, no momento atual, a nossa política de ciência e tecnologia em saúde no país e a própria política institucional? Você considera que a nossa política de ciência e tecnologia está pautada ou tem como referência esse enfoque dos determinantes sociais de saúde? Olha, a ciência e tecnologia, como você falou, na verdade, ela está na base desses macro-processos todos que nós estamos envolvidos. E eu acredito que o país está dando saltos muito significativos em fazer uma articulação mais virtuosa entre o processo de produção de conhecimento, a forma de apropriação desse conhecimento pela sociedade e o direcionamento da ciência e tecnologia para atender e enfrentar os grandes problemas sociais. E isso se vê refletido pelo processo das grandes conferências ligadas à ciência e tecnologia, na política mesmo, em ciência e tecnologia nacional. O caso específico da Fiocruz, isso é dado pela maneira como ela tem a ciência e tecnologia sempre voltada para a resolução de problemas. E nesse sentido, seja com relação às questões mais conceituais e os problemas de formulação de políticas, mas também naquele enfrentamento desse legado, por um lado, daquilo que ainda é os traços das doenças exigenciadas, das doenças que mais tradicionalmente são associadas à pobreza, mas que hoje também com um peso enorme, cada vez maior, das doenças crônicas, não infecciosas, que adquirem uma relevância muito grande e que também estão muito associadas aos mesmos processos de entendimento de determinantes de saúde. Então eu diria que a maneira como está estruturado o processo de trabalho da Fiocruz, ele responde a esse desafio. E para isso nós temos vários instrumentos, instrumentos de natureza da política mais ampla do país. Por exemplo, nós estamos trabalhando fortemente agora na inserção da Fiocruz no objetivo de erradicação da miséria absoluta. Por exemplo, a concepção de que a miséria absoluta tem os determinantes que se traduzem muito fortemente ao nível da saúde individual e da saúde coletiva e que nesse processo de determinação, você tem que estar enfrentando ao mesmo tempo a chamada causa das causas, como também você tem que estar enfrentando de uma maneira muito bem orientada, tecnicamente, cientificamente, os problemas agudos e invisíveis que se expressam no quadro de morbidade, nos problemas da qualidade de vida expressos no nível de saúde da população. Você mencionou que estamos vivendo um momento privilegiado na agenda global em relação aos determinantes, não é verdade? Há realmente momentos históricos onde a agenda dos determinantes é destacada, como você mencionou, a questão de Alma-Ata e talvez a mesma fundação da própria OMS, reconhecendo a saúde como um estado de bem-estar biopsicossocial. E há momentos onde esse tema cai em um certo declínio, não é? E provavelmente nós estamos vivendo realmente hoje um momento de destaque, desde a própria criação da comissão da OMS, agora a conferência mundial, que muitos até colocam como seria a Alma-Ata dos determinantes, não é? Colocando uma grande expectativa em relação a essa conferência. Então, nesse cenário internacional, a Fiocruz tem um papel importante, não é? Na sua projeção internacional. A Fiocruz tem um papel importante na cooperação, principalmente com países de língua portuguesa, na África, não é? Então, como é que você vê esse âmbito de atuação global da Fiocruz num momento onde a questão dos determinantes está retomando, não é? Que mudanças no próprio papel da Fiocruz, em termos de sua atuação internacional, se pode esperar nesse novo contexto? É sempre que a gente consegue precisar bem uma abordagem da natureza conceitual, uma abordagem da natureza metodológica, mecanismos que a gente possa aferir às iniquidades, questões relativas aos sistemas de saúde como parte dos determinantes, sempre que a gente tem clareza de onde a gente parte, isso imediatamente se expressa nas áreas onde a gente atua, não é? E como a Fiocruz, como você disse, está tendo um papel muito significativo nas relações de cooperação internacional, num certo sentido, a saúde, hoje é talvez um dos principais mecanismos através dos quais se expressam, né? Essas políticas de relações exteriores, pela sua natureza mesmo de valor individual, coletivo, o papel que ela tem na área da solidariedade internacional, nas esferas de desenvolvimento tecnológico, enfim, tantas situações que tornam a saúde tão relevante, a Fiocruz como um organismo que é do Ministério da Saúde e que faz essa interface entre ciência, tecnologia e saúde, ela passa a ser um instrumento privilegiado da própria ação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Portanto, seja no continente africano, seja na América do Sul, nós estamos trabalhando com formas de cooperação que visam romper o sentido de fragmentação, de visões mais pontuais do processo de cooperação para cooperações estruturantes, aonde o processo e a maneira de trabalhar estejam guiados pela concepção dos determinantes sociais. É nesse sentido que eu vejo a oportunidade de repensar e redirecionar muito as nossas atuações. Muito obrigado, Gadelha. Gadelha estará também no seminário preparatório da Conferência Mundial. A Fiocruz está também organizando esse seminário preparatório, que, como o próprio nome diz, busca divulgar a conferência no país, promover um debate nacional em torno do tema dos determinantes e preparar a atuação brasileira no âmbito dessa conferência, levando as suas experiências, as suas estratégias nesse campo. Gadelha estará nesse seminário em abertura, juntamente com o ministro Alexandre Padilha. E eu convido a todos para acompanhar esse seminário preparatório através do portal www.cmdss2011.org. Obrigado. Olá, neste segundo bloco do nosso bate-papo, nós temos a satisfação de contar com a presença do doutor José Gomes Temporão. O doutor José Gomes Temporão é pesquisador de saúde pública da Fiocruz, doutor em saúde pública, tem uma larga trajetória na administração pública, foi diretor do Instituto Vital Brasil, do Inca, ministro da saúde durante o segundo mandato do governo Lula e atualmente é diretor executivo do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde. Temporão. O nosso sistema único de saúde, ele busca colocar em prática o preceito constitucional de que a saúde é um direito de todo cidadão e um dever do Estado. Ele se baseia em princípios como equidade, universalidade, integralidade e com financiamento público. Desse ponto de vista, digamos, conceitual do sistema, ele se aproxima a sistemas de países avançados como o Canadá, como a social democracia europeia. Entretanto, alguns autores reconhecendo o avanço cada vez maior dos gastos privados no total dos gastos do sistema, nós estamos nos aproximando de 60%, do avanço dos planos de saúde, das grandes iniquidades de acesso e qualidade ao serviço, coloco que nosso sistema talvez se aproxime de outros modelos, não tão avançados como o que eu citei. Como é que você vê essa eventual contradição entre o conceito do sistema, sua concepção, o ideal do sistema, e o que está acontecendo na prática? Você acha que estamos nos aproximando entre o ideal e o real? Ou, pelo contrário, essa eventual contradição se amplia? Acho que nós estamos vivendo um momento de transição, um momento que merece ser pensado. E nós temos que refletir, nós, do movimento da reforma sanitária, que nos anos 80, através de um amplo movimento nacional, conseguimos conquistar hegemonia e colocar na Carta Constitucional os princípios do que era, algum tempo atrás, uma contra-reforma, uma contra-política. Conseguimos hegemonia naquele momento, mas, na minha avaliação, estamos perdendo gradualmente hegemonia nesse processo. É um processo complexo. De um lado, se nós olharmos as últimas estatísticas do IBGE, PNAD, vemos que, indubitavelmente, houve avanços significativos. Avanços no momento da expectativa de vida, redução da mortalidade infantil, ampliação do acesso em relação à atenção primária, a exames laboratoriais, a internações. Por outro lado, persistem iniquidades diferentes, não só do ponto de vista regional, mas também entre classes sociais. Indubitavelmente, há um fenômeno de ampliação gradual da presença do setor privado de planos e seguros no mercado. E agora nós temos o fenômeno da nova classe média, dos 30 milhões de brasileiros que ascenderam das classes DE para a classe C, e, de uma certa forma, se construiu nesses últimos 20 anos, eu acho que esse é o ponto que expressa o que eu chamo de perda de hegemonia gradual, uma questão política e ideológica que é, além dessa nova classe média querer ter um carro e uma casa, quer ter um plano de saúde privado. Ou seja, como se, do ponto de vista do imaginário, se coloque no sistema público, um sistema de baixa qualidade, com problemas, e se colocando no plano privado, talvez pela questão, uma questão meio atávica do passado, de que tudo que é particular na saúde seria melhor. Isso é uma construção política que se faz na sociedade. Então, vejo que vivemos esse momento complexo. Agora, do meu ponto de vista, por trás disso tudo, o determinante fundamental desse processo é a asfixia econômica financeira do SUS, desde a sua concepção. Se nós formos olhar desde o início dos anos 90, a questão do financiamento setorial é um problema grave. Isso está expresso em que temos uma carta que expressa um projeto progressista e universal, mas, por outro lado, 60% dos gastos são gastos privados. Essa contradição vai ter que ser enfrentada nesses próximos anos. Durante o seu mandato como ministro da Saúde, em várias ocasiões, e isso se constituiu praticamente em um eixo do seu mandato, o reconhecimento dos determinantes sociais como um enfoque fundamental para diminuir essas inequidades de saúde. Todos sabemos que atuar sobre os determinantes sociais não é uma tarefa isolada do setor saúde. implica em uma coordenação intersetorial, mas o setor saúde tem um papel importante nesse aspecto. O senhor considera que o setor saúde está cumprindo esse papel de trabalhar juntamente com os demais setores no enfoque dos determinantes sociais para diminuir as inequidades de saúde? Por exemplo, se nós olharmos o PSF, que nós hoje temos 100 milhões de brasileiros atendidos por essa estratégia, é uma estratégia que expressa esse sentido do setor saúde como componente fundamental no enfrentamento das iniquidades e no contexto dos determinantes sociais. É claro que o setor saúde tem um papel fundamental a cumprir nesse processo. O setor saúde pode ser, em si mesmo, um processo de produção de desigualdades, de desigualdades de acesso, de desigualdades de qualidade, de segurança, de conforto. Por exemplo, um exemplo prático, uma gestante que faz o acompanhamento da sua gestação no PSF, é adequadamente atendida, toma as vacinas adequadas, é monitorado o desenvolvimento do seu bebê e está se aproximando do momento do parto e ela não sabe aonde e com quem vai ter esse filho. Essa questão para uma mulher de classe média no Brasil é uma questão, não é uma questão. Ela sabe que quem vai fazer o parto vai ser aquele doutor e ela vai fazer o parto na maternidade A, B ou C. A questão de raça, de etnia, a questão da sexualidade, a maneira como o sistema colhe ou não as diferenças, os diferentes. Todo esse processo no setor saúde tem um papel muito importante. Então, eu não poderia dizer que o SUS como um todo funciona de maneira harmônica no sentido de cumprir um papel fundamental na questão da determinação social, mas que sim existem políticas muito importantes. A de AIDS é uma outra política, a de transplante de órgãos é uma outra política, a de imunizações é uma outra política. Agora, se nós entendermos e compreendermos o sistema de saúde como um gigantesco mecanismo de produção de saúde, eu diria que nós estamos longe disso. Nosso sistema funciona ainda como um sistema que olha para a doença, ainda muito desarticulado internamente e pouco articulado com outras políticas sociais, embora estejam acontecendo coisas novas. Por exemplo, toda essa nova política de proteção à saúde da mãe, do bebê e vinculando o setor saúde com a política de creches, família, escola. É uma novidade importante que começa a se consolidar. Então, experiências como essa apontam o caminho que nós queremos construir. Bom, Temporão, agora mudando um pouco de tema, você assume um novo desafio na sua carreira, assumindo a diretoria executiva do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, que é um organismo do Unasul. Como é que você vê esse novo desafio na sua carreira? E de que maneira a experiência brasileira pode oferecer ou receber a cooperação com os demais países no âmbito dessa nova instituição que se inaugura agora? Eu entendo que esse novo instrumento, o ISAGES, ele expressa uma questão que é muito importante que aconteceu nos últimos anos no setor saúde no Brasil, e que foi uma presença cada vez maior do Brasil na cooperação internacional. Não apenas na cooperação internacional, mas no contexto da saúde global. Por exemplo, a presença brasileira na Organização Mundial da Saúde, a nossa participação na questão da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, ou na questão do Acordo TRIPS, as posições firmes brasileiras de defesa dos nossos princípios, que são os princípios do Sistema Único de Saúde, ou seja, houve um aumento da presença brasileira na diplomacia em saúde. A própria Conferência Mundial de Determinantes... Temos conseguido trazer para o Brasil a Conferência Mundial dos Determinantes Sociais. Isso expressa uma liderança brasileira. E, por outro lado, a presença brasileira ajudando outros países em diferentes graus de desenvolvimento a avançar em determinadas políticas. Na política de ágica, já me referi, na política de imunização. O Brasil está apoiando a reconstrução do sistema de saúde no Haiti. A própria Fiocruz é uma liderança mundial em bancos de leite humano. Hoje, mais de 35% de toda a cooperação da ABC é saúde. Então, o ISAG surge nesse contexto e por uma iniciativa brasileira. A Fiocruz vem, durante esses últimos anos, através da liderança do Paulo Buiz, ajudando a construir e a conceber esse instituto. E a ideia é que ele funcione como uma entidade de gestão do conhecimento, colocando as melhores evidências à disposição dos ministérios da saúde e ajudando a formar os quadros dirigentes dos ministérios da saúde do continente. Não apenas de que o Brasil tenha essa capacidade, mas a ideia é que o Brasil argentino, o Chile, enfim, todos os países, os 12 países do continente, coloquem as suas capacidades à disposição dos demais países. Nós fizemos recentemente a inauguração do Instituto e fizemos um seminário com a participação de 11 dos 12, até o Suriname esteve presente. Foi muito interessante perceber como nós somos diferentes, mas como cada um dos países tem potencialidades de apoio mútuo. Então, o ISAG surge como um organismo interessante, novo, inovador. Acho que vai ser um doce desafio. Temporão, rapidamente estamos terminando o nosso bate-papo, mas qual é a tua expectativa em relação a essa Conferência Mundial dos Determinantes Sociais? Ela veio ao Brasil durante a sua administração, durante o seu mandato, o esforço brasileiro para conseguir trazê-la? Você esteve em Washington convidando os países a virem ao Brasil como anfitrião, que ainda você seria? Como é que você vê essa conferência em outubro? Desde lá de trás, quando nós pensamos em propor a sediar essa conferência aqui, e pensando grande, temos que pensar grande, seria, bom, vamos fazer uma nova alma-ata no Rio. Ou seja, um encontro que expresse um conjunto de iniciativas cujo produto, do ponto de vista documental, seja inovador, progressista e que mude. Mude um pouco os paradigmas. Faça os países refletirem e pensarem em novas questões. Eu acho que esse é o esforço que o Brasil vai fazer. Minha expectativa é muito otimista, acho que nós teríamos condições de fazer um grande evento e cujo relatório final possa ajudar os países do mundo, principalmente os mais pobres, os que necessitam avançar mais na construção de sistemas universais. Muito obrigado, Temporão. Com isso, encerramos o nosso bate-papo de hoje. Hoje, eu convido a todos a visitarem o portal www.cmdss2011.org, onde vocês encontrarão entrevistas, estas entrevistas, opiniões, debates sobre a questão dos determinantes sociais de saúde, preparando a nossa participação na Conferência Mundial de Outubro. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto